Aberração. Minha gente, veja bem, nós estamos aí pagando caro nos alimentos, não é verdade? Mas nós temos. Subiu, subiu, Rony Freitas, é verdade. Mas nós temos. Vá agora em qualquer supermercado e mercearia, você encontra o que você quer levar pra sua casa. Lá na Europa não tem comida mais não. Na Europa as gôndolas estão vazias. O Reino Unido tá um desespero. Por quê? Trancaram a população. Lá foram um lockdown severo, os meses e meses da população trancada, a conta chegou. E aqui nós tivemos um louco, que todo mundo chamava o Bolsonaro de louco. Não, a economia a gente vê depois, olha o ferro aí. O presidente que sempre disse, olha, pelo amor de Deus, a economia e saúde, elas andam juntas. A conta vai chegar, chegou. Então não vamos reclamar, porque nós ainda temos comida aqui nesse país. Saia aí das suas redes sociais. Vá no Google, pesquise pra você ver como estão os países da Europa. Vídeos que eu recebi aqui que são reais.